O mais brabo do Youtube é ele mesmo, VT Magnífico, o astro da putaria Parado na esquina, escutando a novinha Que brota num baile querendo putaria Da cor do pecado, cabelo cacheado Com os olhos vermelho, fumando um baseado Baile de favela, sabado promete, mas tem que ser no excreto O MC do Kenny vai mandar o papo reto Sei que tem novinha, mas é tudo de bom Fuma da braba e joga o rabetão Brota num baile pra sarrar os irmão Faz o movimento e mostra que tem um dom Sei que tem novinha, mas é tudo de bom Fuma da braba e joga o rabetão Brota num baile pra sarrar os irmão Faz o movimento e mostra que tem um dom Sei que tem novinha, mas é tudo de bom Fuma da braba e joga o rabetão Brota num baile pra sarrar os irmão Faz o movimento e mostra que tem um dom O mais brabo do Youtube é ele mesmo VT Magnífico, o astro da putaria Parado na esquina, escutando a navinha Que brota num baile querendo putaria Da cor do pecado, cabelo cacheado Com os olhos vermelhos fumando um baseado Baile de favela, sabado promete, mas tem que ser no esqueto O MC do Kenny vai mandar o papo reto Sei que tem a navinha, mas é tudo de bom Fuma da braba e joga o rabetão Brota num baile pra sarrar os irmão Faz o movimento e mostra que tem um dom Sei que tem a navinha, mas é tudo de bom Fuma da braba e joga o rabetão Brota num baile pra sarrar os irmão Faz o movimento e mostra que tem um dom Sei que tem a navinha Mas é tudo de bom Fuma da braba e joga o rabetão Brota num baile pra sarrar os irmão Faz o movimento e mostra que tem um dom O mais brabo do Youtube é ele mesmo VT Magnífico O astro da putaria